Então, nós estaremos gravando mais uma questão que é o concurso 2017 da Unesp. Em uma caixa há 32 lápis e várias canetas. Considerando o número de lápis correspondente a 8 sobre 13 avos, o número total de itens da caixa, o número de canetas desta caixa é... Então, veja bem, de um total de 13 sobre 13, 13 sobre 13 é o total. É o total de itens desta caixa. Então, 13 sobre 13 representa o total de itens desta caixa. Se eu tirar 8 partes de um total de 13, equivale a 5 sobre 13. Então, esse 8 sobre 13 representa a quantidade de lápis. Bacana? A fraçãozinha que representa a quantidade de lápis que tem em relação ao total da caixa é 8 partes de um total de 13. E a fração que representa o número de canetas do total desta caixa é 5 partes de um total de 13. Agora, vamos fazer uma regra de 3. Podemos resolver rapidamente com essa regra de 3. Se 8, não precisa nem colocar 8 sobre 13, se 8 partes desse total representa 32 itens, 5 partes, porque ele quer saber aqui no final da questão, ele quer saber o número de canetas desta caixa. Então, se 8 de um total de 13 representa 32, 5 de um total de 13, nem precisa colocar o 13 embaixo. Então, 5 partes desse total vai representar quantos? Então, nós vamos multiplicar cruzado, porque diminuiu a quantidade de fração aqui, essa coluna nós estamos chamando da fração. Então, diminuiu aqui a fração, vai diminuir o número de itens. Então, é só multiplicar cruzado. O parceiro do 8, nós estamos sempre aí explicando em nossos vídeos, que o parceiro do x, que no caso aqui é o 8, ele já vem embaixo dividindo. E aí, basta nós multiplicarmos os outros dois. 32 vezes 5. Se der, se der para fazer a divisão antes da multiplicação, que é o caso aqui, dá para nós fazermos essa divisão aqui de 32 aqui, dá para nós dividirmos por 8, que isso aqui dá 4, certo? Aí faz, que fica mais fácil. 32 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 5, 20. E 20, ficou, então vai ter 20 canetas. Então, 20 canetas representa 5 partes, enquanto 32, 2 lápis representa 8 partes. Então, ficou a letra C. É isso aí, pessoal! Pessoal, pessoal, não adianta só se inscrever. Para se inscrever no canal é aqui, ó. Mas para você poder ser notificado, né, toda vez que nós postarmos novos vídeos, você tem que clicar nesse sininho aqui e ativar as notificações. Aproveita também, pessoal, entra aí no link que está na descrição desse vídeo, na página, na nossa página no Facebook e curte ela!